Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, nessa noite tão especial, na noite desse dia de hoje dedicado a São José, dia de 19 de março, dedicado a São José. Que nós possamos pedir intercessão desse grande santo, santo da igreja, ele que acolheu os planos de Deus, o projeto de Deus, cuidou do Filho de Deus, cuidou de Nossa Senhora até o fim da sua vida. Será que nós estamos cuidando daqueles que Deus tem nos dado? Será que nós estamos cuidando daqueles que nós escolhemos para a nossa vida? Quantos que destrói, quantos que separam, quantos que deixam de cumprir o seu plano de Deus? Quando a gente recebe o sacramento do matrimônio, é os planos de Deus em nossa vida. Nós temos que levar esse plano até o fim e muitos não conseguem levar. Então hoje nós queremos pedir na intercessão dele, na intercessão de São José, que ele possa interceder por cada um de nós, pelas nossas famílias. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, os nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa noite nós queremos orar pedindo a intercessão de São José, diante de Jesus, de Maria. O Senhor está alegre, Jesus está alegre, Nossa Senhora está alegre, saber que ele fez junto esse projeto de Deus. Ele estava junto diante do projeto de Deus, da salvação da humanidade. Que orgulho para esse homem saber que ele viu nascer o Filho de Deus, cuidou, viu crescer até onde ele pôde. Até chegar a sua partida, ele viu o crescimento de Jesus. E hoje no céu, o céu se contempla por ser chamado de um homem justo diante de Deus. Na Bíblia, é um homem justo, um homem que se entregou totalmente aos cuidados, primeiramente de Deus e cuidou do Filho de Deus. Então que hoje São José interceda por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando meio difícil na vida, relacionamento, família. São José interceda pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo mundo. Que possam encontrar uma solução, que possam acenar tudo isso, voltar às atividades. São José interceda por cada um de nós, olhe por cada um de nós, olhe pela humanidade. Que sofre com essa pandemia, que sofre com o desemprego, com a carência, as coisas só aumentando. As pessoas aproveitando disso para roubar. Tanto faz em situação, em cada situação, as pessoas, às vezes até na igreja, mas eles não seguem o mandamento que Jesus deu, amai-nos os outros como eu vos amei. Então eles querem explorar em cima de tudo isso. Então hoje nós queremos pedir a sua intercessão, que nos ajude a vencer toda essa tribulação, a vencer tudo isso, porque nós confiamos na grandeza de Deus, nós confiamos nos poderes de Deus. Pela poderosa intercessão de nossa mãe. Nesse projeto de evangelizar em nossa missão, eu, João Vicente, nessa noite, junto de Deus, nós queremos clamar pela sua vida. Trago para você a palavra de Deus hoje, nessa guia de São José, que está no Evangelho de São Mateus, de 1, dos 16 a 18, que fala da genealogia de Jesus até chegar nos tempos primórdio, que diz assim, Jacó gerou José, esposo de Maria, que nasceu Jesus, que chama o Cristo. O número total de gerações pôs 14 até Abraão, a Davi, 14 de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 da deportação da Babilônia até Cristo. Eis que foi origem de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ora, antes de teres coibitado, achou-se ela grávida por obra do Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, nós queremos colocar diante de Deus, diante do Senhor, esse homem que foi justo, esse homem que quis abandonar o plano de Deus, mas o anjo lhe aparece. Não temos que receber Maria como sua esposa, o que ela está esperando é o Filho do Altíssimo. Então, aqui nessa noite, nós queremos colocar diante do Senhor toda a nossa vida, toda a nossa causa, tudo aquilo que é impossível aos nossos olhos. Nós queremos clamar ao Senhor da vida, que Ele venha ao auxílio de nossas fraquezas, do que nós estamos passando, atravessando. Nós queremos colocar a vida dos doentes, dos enfermos, todas as pessoas que hoje precisam de um milagre na sua vida. Vida poderosa intercessão de São José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoa, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.